Oi gente! Daqui do frio e da neve. Aqui no fundo já dá pra ver que temos muita neve aqui agora no momento aqui no sul da Alemanha ou aqui perto de Munique. E nossa, hoje parou de nevar e temos um dia de sol e neve. Vou sair agora um pouco e vou levar vocês. É muito frio, agora faz menos 5 graus. Vamos ver no celular daqui a pouco. Já estou arrumado e vamos lá. Aqui gente, olhem quanta neve. Eu queria saber quanto nevou, então coloquei aqui esse negócio. Então, aqui. E olhem gente, coloco aqui aqui. E são quase 50 centímetros de neve. Aliás gente, a neve também é uma ótima geladeira. Então, se você não tem mais espaço na geladeira, você faz assim e... Opa! E nossa, vai ficar super gelado e você tem uma cerveja geladíssima mais tarde. Legal, né? Incrível essa neve. Bom, vamos sair e passear um pouco. Bom, saí agora. Estou na rua. E gente, é lindo demais. Vamos me lavar agora para tirar umas fotos da neve também. E vou levar vocês. E estou bem agasalhado agora, para não passar frio. Até coloquei uma causa térmica. Duas causas térmicas. Em baixo uso uma segunda pele. Em alemão chamamos de cueca longa, longa unta rosa. E encima essa causa impermeável também. Isso é importante também. Muito legal. Então, vamos lá. E olhem que linda a paisagem. Adoro dias assim, com neve e sol. É lindo demais. Gente, olhem aqui os carros. Para quem não precisou, não usa o carro porque nevou tanto e as ruas cheias de neve. Foi difícil e um pouco perigoso de dirigir. Mesmo com pneus de inverno, que temos aqui. Nossa! É muita neve. Uau! Bom, vou tentar ir lá agora. Não sei se dá para ver na câmera, mas a neve tá... Nossa, fica como diamantes. Gente, olhem isso. É lindo demais. Uau! Incrível! Uau! Gente, eu cresci com neve e as pessoas devem achar, nossa, deve ser normal para as pessoas que crescem com neve, mas para nós também é lindo demais. Tem muitos perengues com a neve já. Fiz vídeos sobre isso também, mas também... É muito lindo, é muito especial. Por exemplo, no momento não tem metrôs, o trem funcionando. Agora estão voltando pouco a pouco, mas foi tudo perturbado por causa da neve. Mas, bom, vamos fazer o melhor. E hoje é passeio na neve. Então, estou aqui tirando umas fotos agora. Assim eu sempre faço com o tripé. E aqui é o cenário. Eu acho lindo demais, né? Muito bonito. Bom, aqui no meio da neve... Uau! Eu tirei as luvas, mas é melhor estar com luvas. É lindo demais. São agora... Nem são três horas, mas o sol já está descendo agora, porque no inverno aqui escurece às quatro e meia ou até às quatro horas. E aqui. Um pouco de neve para vocês. Uau! A neve está linda, olhem isso. Parece açúcar. Bom, vamos continuar. Dá pra ver meu fôlego aqui. Bom, vamos lá. Ainda temos sol. É lindo. Vamos aproveitar. Me sinto aqui na Sibíria ou em Alaska, na Átrica. Uau! E na Japónia. Olhem isso. Incrível. Ai, ai. Então, geralmente prefiro o verão, mas inverno assim também é legal. É legal. Por uns dias. Agora estamos só no começo de dezembro. Hoje é dia três de dezembro, domingo. Uau! Estou aqui afundando na neve. Uau! É cansativo. E como andar a reia. A reia. Uau! Uau! É que congelou. Uau! Olha! É gelo. Estão gostando de passear comigo na neve? Sei que no Brasil está fazendo muito calor. Então, talvez isso ajuda para refrescar um pouco. Para me falar quem já viu neve. Onde virou neve? Quem já viu neve cair. Sei que no Brasil, no Sul também neva um pouco. E na Argentina e na Chile tem lugares com neve, né? Os lugares mais perto com neve com neve. Uau! É muito cansativo. Nossa! Por isso estou sem fôlego aqui durante o vídeo inteiro. Olhem! Estou afundando na neve. Felizmente uso a calça impermeável e térmica. Senão vai ficar tudo molhado. Olhem que lindo! Bom, acho que vou voltar para casa agora. Tomar um chá quente. E é... Nossa! Foi muito bom passear aqui na neve. Foi o meu treino de hoje. Estou cansado agora. E o sol já está descendo também. Muito obrigado por assistir, por estar aqui comigo. Se estão com dúvidas sobre a neve, podem deixar embaixo. E também me falam se vocês já viram neve. E não esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Tchau e tchau!